O povo não quer fato, o povo quer é venda Se o fato não é fato, é fácil virar lenda O negócio é vender a ideia que se quer Que seja com lenda, se com fato não der Se queja com lenda, se com fato não der É o pulo do gato, é no meio do povo É um grande atrativo criar um fato novo Se o fato como fato, de fato não prospera Então vira lenda na boca da galera Então vira lenda na boca da galera O povo tem preguiça, o fato não pesquisa Pra saber se o fato é de fato o que precisa E é muito mais fácil inventar uma mentira Empurrar com a barriga, porque não sei que gira Empurrar com a barriga, porque não sei que gira Com buca de pesquisa, ninguém quer botar a mão Já diziam os amigos, o José e o João O povo gosta mesmo é de nadar em boato Não importa a diferença, se é feio ou se é fato Não importa a diferença, se é feio ou se é fato É estranho de se ver como o povo se comporta A cultura imorrece, o povo não se importa O buaco vai virando a verdade travestida Se cria desse jeito uma cultura distorcida Jamais se cria desse jeito uma cultura distorcida